Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o domínio das funções. E olha só que legal que é trabalhar com domínio. Vamos ver uma equação bem simples que você deve estar cansado de resolver. Aliás, uma função. Então, eu vou escrever aqui, f de x é igual a 2x mais 1. Uma das coisas legais de uma função é que você pode construir um gráfico. E para fazer um gráfico, você monta uma tabela. Nos valores de x dessa tabela, você pode colocar qualquer valor que você quiser, na verdade. Tem professor que pede para você pôr 5 valores, outros pedem para você pôr 2. Mas qual é a parte interessante? É que você escolhe esses valores. E aí, eu te pergunto, você pode escolher qualquer valor? Hum, olha só, não pode. Em alguns casos e outros você pode. E é isso que nós vamos aprender a analisar nessas aulas de domínios de funções. Muito bem, presta atenção nessa função. 2x mais 1. Existe algum impedimento aqui? Existe alguma regrinha que eu tenho que seguir que me impede de colocar algum valor de x? Você deve estar perguntando, que história é essa de regrinha? Olha só, eu vou escrever uma outra função. f de x é igual a 1 sobre x. Olha a diferença. Ah, professor, esse daqui, o x está no denominador, na parte de baixo. Pois é, existe um mandamento na matemática. Nunca, nunca, nunca dividirás por zero. Ou seja, você não pode pôr zero aqui embaixo. Se você colocar zero aqui embaixo, você vai estar dividindo. Isso é uma fração, pessoal. Se eu escrever 1 dividido por x ou 1 sobre x, é exatamente a mesma coisa, é uma divisão. Então, por exemplo, nessa caso dessa função aqui embaixo, eu tenho algum impedimento? Tenho. Eu não posso dividir por zero. É uma regra de matemática, ok? Então, eu posso colocar qualquer número aqui embaixo que não seja o zero. E olha só, aqui em cima, posso pôr qualquer número? Pode. Pode dar zero aqui essa função? Pode. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum impedimento. Mas, professor, o único impedimento que tem é esse, não dividirás por zero? Esse é o principal. Mas existem alguns outros que no decorrer das aulas eu vou comentar com vocês. E aí? Nós estamos trabalhando com o domínio da função. Como é que eu vou representar o domínio da função? Olha só, neste primeiro caso, não pode ser qualquer número? Então, eu vou escrever assim, ó. O domínio desta função é igual a os números reais, o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número. E aqui embaixo? Eu posso usar qualquer número? Não. Você não pode utilizar o zero, lembra? Então, como é que eu vou escrever o domínio desta função? Eu vou escrever que você pode usar qualquer número, exceto menos o número zero. Ou, se você preferir aqui no domínio da função, você pode colocar aqui o conjunto dos números reais com asterísticos aqui em cima, que significa que são todos os números reais menos o número zero, ok? Então, ó, na próxima aula, eu vou trabalhar alguns exemplos diferentes com vocês, mas também vai envolver essa questão do não dividirás por zero, ok? Abraços, fui!